Em 2024, o SBT chega com tudo. Próxima segunda, a partir das 8 da manhã. A gente está sobrecarregando os meus circuitos. A gente já começa bem animado. Então se você vai, eu também vou com você. Às 11 horas. Fofo. Me deu zebra. Gostei dele. Pumba. Tá dentro ou fora, pernudo? E em seguida. Beleza, Lu. Três é demais. Tudo que vai, tem volta. Eu acho que eu estou apaixonado. Um maluco no pedaço. Às 2h15 da tarde. Perfil falso, aí vocês falam, hein? Você acha que não teríamos fofoca de ano novo? Previsão dos paposos. Ai, graças a Deus. De vocês também. Fofocalizando. Como é ficar mais jovem? E às 15h para 5. Me fala de você, por onde andou? Para ele, o tempo passa de forma diferente. Nada é eterno. Com Brad Pitt e Cate Blanchett. O curioso caso de Benjamin Button. Venha começar 2024. Aqui no Feriadão SBT.